O governo de São Paulo quer processar o operador nacional do sistema elétrico, o ANS, pela interrupção desde o mês de junho das operações de carga na hidrovia Tietê-Paraná. Segundo o governo paulista, o órgão federal não permitiu a abertura das comportas das usinas hidrelétricas do Estado em um nível que permitiria manter a hidrovia em funcionamento com um terço da capacidade. Com isso, o transporte de cargas precisou ser interrompido no trecho paulista. Com 2.400 quilômetros de extensão, a hidrovia Tietê-Paraná interliga os estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. E é o principal meio de escoamento da safra de grãos do centro-oeste e do interior paulista. Com a interrupção, produtores de soja estão com dificuldades para escoar a produção, e precisa ser feita agora somente por rodovia. Cerca de mil trabalhadores das empresas de navegação também perderam o emprego.